Olá, meu nome é Samara Satico e essa é a aula de número 22 da Curso de Pintura, que faz parte das Oficinas Culturais 2020, oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Bom, na aula de hoje a gente vai dar sequência nos estudos ao anterior, recapitulando, a gente falou um pouco sobre as cores amarelas, as com transparência, as mais opacas com maior cobertura. Passei um exercício para a gente treinar esse degradê aí, utilizando tons diferentes de amarelo para não perder a saturação. Dei as dicas lá de uso de algumas cores para a gente estar escurecendo, ou clareando a cor. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a cor azul. As cores azuis, azuis, azuis. Plural de azul, azuis, azul. Enfim, os azuis. Vou falar aqui o nome das principais cores de tons de azul que eu utilizo. O meu preferido, que é... Na verdade são dois. Azul ultramar e azufitalocianina. Essas duas... Esses dois azuis são os principais para eu conseguir ter todos os outros tons de azul. Por que dois e não somente um azul? Porque esse fitalocianina, ele tem um tom... Imaginem aí o círculo cromático, né? Tem um círculo cromático onde eu tenho amarelo, ciano, magenta. O azul fitalocianina, ele é um azul mais perto do amarelo. Agora, o azul ultramar, ele é um azul mais próximo do magenta. Entendem? Então, assim, se eu quero um azul... Um azul céu, por exemplo, um azul mais... Mais... Não sei se dá para dizer quente, porque o azul é uma cor feia. Mas um azul, enfim, um azul mais aberto, um azul mais ciano. Eu uso fitalocianina. Eu posso usar o fitalocianina, que eu consigo obter o azul cerúleo. O azul cerúleo também é um nome de uma cor já pronta, né? Que é um azul mais próximo de um azul céu, por exemplo. Que é um azul mais próximo do amarelo. Agora, o azul ultramar, como eu disse, é mais próximo do magenta. Então, ele tem um tom arrocheado, um tom mais frio. Entendem? Como, por exemplo, um azul... Um azul cobalto, né? Que também é uma outra cor. O azul cobalto, tanto o azul cobalto quanto o azul cerúleo, são cores que eu encontro aí, já prontas no mercado. E elas são cores que não são transparentes, são opacas. E elas são de alta cobertura. No vídeo da aula 20, 19, não da aula 20, eu mostrei pra vocês a diferença de uma cor com transparência e uma cor opaca. Utilizando uma base branca e uma base escura. E aí, o azul cobalto, ele tem alta cobertura. Então, eu consigo tampar o branco e o preto. Agora, o azul ultramar, que é uma cor com transparência, ele não vai cobrir, né? Ele só vai dar a cor azul. Ambas essas cores que eu falei no vídeo de hoje, tanto o azul ultramar quanto o azul fitalocianina... Deixa eu ver se eu tô falando certo. Fitalocianina. Fitalocianina. É. Memorizem aí. Fitalocianina. O F é nudo. Não sei nem se é assim que se fala. Fitalocianina. Ambas são cores com transparência. Tá? Onde eu vou ter, abrindo aqui no tubo, um azul extremamente escuro, porém, se eu usar ele puro, com uma camada fina... Vou dar um exemplo aqui num pedacinho de papel, ó. Ele é escuro, só que se eu espalho ele e deixo ele numa camada fina, eu vou ter um azul claro, ó. Lembrem que eu falei do azul ciano, que é um azul mais próximo do amarelo dentro do círculo cromático, ó. Tem um azul. Tem um azul. Então, assim. Esse é um azul com transparência. O azul cerúleo, que seria nessa mesma pegada desse tom de azul, só que ele tem cobertura, né. Então, seria uma cor mais opaca, uma cor mais sólida, mais densa. Ela não é transparente. Eu não tenho aqui pra poder mostrar pra vocês. Agora, o azul ultramar, que eu disse que também é com transparência. Acontece a mesma coisa do que eu acabei de mostrar pra vocês. É um azul escuro no tubo. Aqui, em grande quantidade eu tenho ele escuro. Porém, se eu espalho, eu vou espalhar com esse dedo aqui que tá limpo, ó. Eu tenho um azul mais claro com um tom de cobalto, ó. Um azul mais próximo do magenta, ó. Dentro do círculo cromático, ó. Tá vendo? Olha só. É um azul mais escuro. Agora, lembrando, com esse azul ultramar, eu consigo ter um azul próximo do azul cobalto, que também é uma cor que, dentro do círculo cromático, ele tá mais próximo do magenta. Porém, o azul cobalto, ele já é uma cor opaca, de alta cobertura. Então, ó. Olha só. Ele puro, ele já tem mais ou menos a cor do ultramar espalhado, ó. Com transparência na frente do branco. Porém, ó, ele é de alta cobertura, ó. Eu consigo cobrir, ó. Tá vendo que eu cobri a linha do desenho aqui do fundo? Agora, se eu tenho... Vou pegar o dedinho agora. O azul ultramar, e tento fazer isso, ó. Eu consigo enxergar o desenho. Conseguem notar a diferença do transparente pro... pra tinta opaca, ó. A tinta opaca, ela cobre. A tinta com transparência, ela dá transparência e eu consigo ver o que tem atrás dela. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uns exercícios aí, pra gente treinar um pouco do degradê com o azul. Clarear e escurecer essas coisas como a gente fez no amarelo na aula anterior, ok? Então, vamos aí pro passo a passo. Voltando aqui, antes de passar o passado pra vocês, eu esqueci de falar sobre um outro azul, que eu também uso bastante, que é o azul da Prússia. Ele também é uma cor com transparência, né? Eu tenho ele aqui no tupo extremamente escuro, só que se eu espalhar ele vai clarear. Se eu espalhar em cima de algo branco, ele vai clarear. Se eu espalhar em cima de algo escuro, ele não vai clarear, porque vai estar transparecendo o que tá no fundo, ok? Só que a diferença é que aqui eu tenho uma matiz mais pura, né? O azul da Prússia, ele é um azul com transparência, porém, vocês vão notar aqui que ele tem um tom acinzentado. Pelo vídeo, eu não vou conseguir mostrar, só que é como se fosse o azul fictalocianina com um pouco de preto, tá vendo, ó? Ele já é um pouco mais escuro. Aqui no vídeo, sem chance de conseguir enxergar realmente a cor ao vivo. Paramona. Mais um pouco. Vou tentar mostrar pra vocês o passo a passo usando com a mistura do branco, ok? Bom, o que que eu quero que vocês façam no exercício dessa aula aqui? Vocês vão pegar o azul ultramar, o fictalocianina, o azul cobalto, o azul... Esqueci qual foi o azul que eu coloquei aqui... O azul da Prússia, preto e branco. E aí, a mesma situação da aula anterior. Vocês vão fazer um degradê e vão também misturar as cores com o branco pra conseguir enxergar a tonalidade indicada azul, né, ó. Tô pegando um pouquinho do branco aqui. Vou misturar com o ultramar. Ó, tem um azul mais acinzentado. Se eu fosse escurecer esse azul ou o azul cobalto diretamente com preto... Eu teria uma cor... Também acinzentado, olha só. Então, o que que eu gosto de fazer se eu quero escurecer uma cor? Eu uso uma tinta com transparência nela mais intensa. Por exemplo, eu posso usar aqui o azul da Prússia. Ó... Eu vou ter um azul mais intenso. Não sei se tá dando pra ver. Esse azul é o azul ultramar também, ó. Conseguem ver a diferença de antes de eu ter usado só o preto e de agora eu ter usado esse azul ultramar. Olha só. Consegui ter um degradê e um azul sem deixar ele acinzentado, ó. Aí aqui eu posso finalizar com o branco. Então, como eu disse, se eu tenho uma cor opaca e eu quero escurecer ela, se eu usar o preto eu vou acinzentar. Porque, normalmente, as cores opacas elas têm uma quantidade de branco, uma cor mais leitosa. Então, se eu quero escurecer sem acinzentar ela, eu posso utilizar aqui uma cor com transparência. Seja o ultramar, o da Prússia, o fitalocianina, né. Vou clarear agora o fitalocianina pra vocês. Vou pegar o branco aqui, ó. E jogar ele no fitalocianina, ó. Conseguem ver a diferença do ponto azul, ó? Aqui eu tenho um azul mais próximo do magenta e aqui um mais próximo do amarelo, de acordo com o círculo cromático. Aquele círculo que eu mostrei pra vocês na aula número 20, né, com as principais cores, as cores primárias. Amarelo, ciano e magenta, ó. Então, aqui eu tenho um azul mais próximo do amarelo e aqui um mais próximo do magenta. Se eu jogar o preto aqui, ó, há uma outra coisa também interessante de observar. Eu misturei no fitalocianina o branco. Então, eu tive um azul mais próximo do amarelo e eu também vou conseguir comprar essa cor já pronta, que ela vai se chamar azul cerúleo na bisnaga, ok? Então, se eu quero um azul cerúleo, posso misturar o fitalocianina com o branco. Então, pra mim, é mais viável você ter o fitalocianina e misturar com o branco pra poder ter o cerúleo. Se você compra só o cerúleo, você só vai ter um azul mais claro. Você não vai conseguir escurecer ele de uma forma sem perder a saturação. Como eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Exemplo, eu tenho esse azul, ó. Quero escurecer esse azul, aí eu invento de escurecer ele com preto. Vou pegar o preto aqui pra vocês e vou jogar aqui. Olha o que vai acontecer. Ele vai dar, ó... Não sei se vocês estão conseguindo ver, vou tentar... Ah, agora sim, ó. Ele vai dar o quê? Ele dá uma esverdeada. Vocês conseguem notar uma aça inventada? Porque, como eu falei, toda cor opaca, como por exemplo, o cerúleo, ou esse, o azul fitalocianina misturado com branco, né, que chegamos no ciano. Se eu tenho uma cor opaca com uma alta cobertura e eu misturar o preto diretamente, eu vou acinzentar a cor. Olha só. Tentei escurecer o azul com o preto e eu tive uma tonalidade cinza, meio esverdeada. Vocês conseguem ver que fica meio esverdeado? Por quê? Porque, como eu disse, é um azul que no círculo cromático, ele tá muito próximo do amarelo. E, como vimos na aula anterior, o amarelo com preto eu vou ter o quê? Verde. Entenderam? Então, assim, se eu tenho essa cor, uma cor opaca, uma cor leitosa e quero escurecer ela, sem que ela mude, na verdade, sem que ela fique acinzentada, eu vou escurecer ela com o... com uma cor com transparência, que são as cores que nos dão uma maior saturação da cor. Olha só. Vou jogar ele aqui em cima dessa parte aqui que a gente colocou preto e aí eu vou ter um azul mais escuro, ó. Vou fazer um degradê aqui, ó. Essa região eu vou deixar, ó. Olha só a diferença. Parece que ficou uma mancha meio verde, ó. E aqui desse lado tem um degradê uniforme do azul, ó. Tá vendo? Ó. Vou fazer a divisão aqui, ó. Da linha pra cá eu tenho um escurecimento, um degradê do azul ciano usando o fictalocianina. E desse lado eu tenho uma tentativa de escurecer o azul ciano, o azul cerúleo com o preto, né. Que eu tive essa tonalidade esverdeada. Aí, ó, quando eu chegar aqui na parte mais escura que fica só o fictalocianina, ó, aí sim eu posso entrar com o preto. Pra finalizar, ó, pegar o preto aqui e aí sim, colocando aqui eu não vou deixar o tom esverdeado. Por quê? Porque ele já tá longe da cor leitosa com o branco. Então, como eu disse na aula anterior, ó, toda cor, toda matiz, até chegar o preto, ou até chegar o branco, principalmente, mas principalmente até chegar o preto, eu vou ter uma ponte, né, extensa até chegar o preto. Eu não posso vir da cor clara e já querer escurecer ela usando o preto diretamente. Que aí vai dar ruim. Como deu aqui, ó, eu tive um tom esverdeado. Entenderam aí a situação? Então, essa é a importância de vocês conhecerem as cores com transparência e as cores opacas. Principalmente as com transparência, como eu disse, eu uso pra dar uma maior saturação na cor. Pra que ela não perca a sua matiz durante essa gradação do claro pro escuro e me dê um resultado acinzentado, né? Que é o que eu vejo que acontece com muitas pinturas por aí. Ok? Façam esse exercício, tá? Quem é do meu... Do grupo do WhatsApp pode mandar mensagem quando terminar o resultado. Qualquer dúvida pode mandar mensagem também, tá certo? Então, é isso. Fechados que tira alguns a todos.